O que eu mais lembro do Agreste é um pôr do sol que caía bem rápido e fazia tudo se cobrir de melancolia. A noite chegava com seus mistérios e na rádio, às seis da noite, todos escutavam a Vé Maria. Na guarda, guerreiro, vem pra outra cabeça, roda onde estiver, seja lá como eu vou, tenha fé no que até do lixão nasce flor. Orem por nós, pastor, lembra da gente, no culto dessa noite, firmão, cedo e quente, admiro os crente, dá licença aqui, mó função, mó tabela, desculpa aí, sem culpa e sem chance, vem pra abrir a boca, ia nessa sem saber, vida louca. Achei, escuta. Achei, escuta. Obrigado.